Ah, eu peguei o anjo Boa, Sidney, vamos lá Boa, Tadão Tem essa bateria Ficamos as dúvidas e fechamos o sábado, galera Vamos nessa Boa, Julião Vai, Mar Vai, Tadão Olha Boa, Tadão Boa, Tadão Boa, Tadão Boa, Tadão Vamos lá Tadão, lembra de segurar a porta Tadão 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 Boa, muito boa! Boa, papai! Dois minutos de prova galera, oito minutos Boa! 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 Um pouco mais de três minutos de prova galera, vamos lá! Quero ver algum time fechando esse lote, algum ou alguns? Vamos que vamos! Boa! 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 Muito boa mano, muito boa! Vai pra gente! Muito ruim pra todo! Vamos! Muito mal agora! Boa! 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 Foda, Júlio! Vamos, Júlio! Vamos, pula a pauta, os caras ali. Vamos, Júlio! Vamos! Vamos, Júlio! Vamos, Júlio! Individual, masculino. Peluxo, a bateria do dia já, que mereceu o aquecimento. Já pode vir pra porta aqui pra preparar pra entrar. Vamos, Júlio! 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 Vamos lá, galera! A gente quer ver como a equipe fechando esse watch. Esse é o Zinapirinho do All Experience. O RX Trinho fechar. O evento 4, o outro, and down. Vamos, Júlio! Vamos, Júlio! Vamos, Júlio! Vamos, Júlio! Um minuto Vamos lá E vemos o equipe fechando É isso mesmo Vamos, Júlio Ares com a suite fechando o evento Crossfit Bauru também fechando o evento Show, galera Falou que dava Faltando 15 segundos 10 segundos 5 5 5